Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Conselhos através da sintonia Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados E eu vos aliviarei Mateus, capítulo 11, versículo 28 Se sois espíritas, certamente já vos dispusestes a aceitar o conselho Ou a advertência de algum amigo espiritual que de vós se aproxima Percebeis-lhe a presença Ela é tão delicada, tão sutil Que só anotais porque suas ideias excedem à vossa própria experiência e ao vosso conhecimento Mas notai que eles, os espíritos bondosos Mensageiros do bem Estão sempre voltados para o bem Ao vosso lado Interessados no vosso progresso E podeis obter contato com eles sobre o que desejardes Bastando que façais uma prece Rogando a sua ajuda A sua proteção Não hesiteis, pois Buscais sempre essa sintonia tão útil para a vossa vida Se estiverdes sob o influxo desses abnegados ceareiros Tudo vos correrá muito bem E mesmo quando os problemas surgirem Sabereis resolvê-los com destreza E não vos sentireis aflitos e sobrecarregados Melhor ainda será imitar-lhes a solicitude como vos atendem A delicadeza com que se manifestam A inteligência e a sabedoria Que transparecem das suas sugestões amorosas Quando isto conseguirdes Antegozando as belezas do reino de Deus Estareis implantando-o na terra Através dos vossos sentimentos elevados Que Jesus vos inspire sempre o seu amor Texto extraído do livro Recados do Anacleto Psicografia de Hilda Alonso Paz e bem